Nós tivemos lá em Adamantina, você vai ver imagens do sistema de segurança, o salvamento de um bebê de 8 meses, aliás uma bebê de 8 meses que estava engasgada. O caso só foi divulgado ontem. Os bombeiros disseram que duas mulheres, uma delas a mãe da criança, chegaram no portão do corpo de bombeiros de Adamantina pedindo ajuda no sábado à noite. Um dos bombeiros iniciou os primeiros socorros para tentar desengasgar a bebê, em seguida colocaram a criança em uma unidade de resgate e seguiram para Santa Casa. Durante o trajeto, um dos bombeiros conseguiu desengasgar a criança, que chegou ao hospital já chorando, respirando melhor. Segundo a corporação, tudo bem, tudo tranquilo, bom trabalho, mais uma vez, dos bombeiros lá de Adamantina. Obrigado. Obrigado.